Eu começo o meu dia sempre com banho gelado. Aí muita gente me pergunta, claro você é louca, pra que banho gelado? Nossa, como é bom tomar um banhozinho quentinho. Pessoal, se vocês começassem a tomar o banho gelado e trouxessem isso com uma rotina, vocês iam entender o que eu tô falando. Banho gelado tem diversos benefícios pra saúde, desde a nossa questão fisiológica, mas também na nossa questão de mindset, na nossa questão mental e forma de encarar o dia a dia. Sim, quando eu falo de banho gelado em relação a nossa saúde, eu posso te dar vários benefícios. Partindo um pouco da fisiologia, banho gelado gera uma vasoconstricção e depois uma vasodilatação reflexa. E isso gera um relaxamento pós, quando você acaba. Sim, no início é muito ruim, pelo estímulo que ele faz. Deixa eu só explicar um pouquinho o que acontece. Dando um exemplo, quando a gente toma analgésico, por exemplo, a morfina, ela se liga, se acopla no nosso cérebro a receptores do tipo Mu. Esses são receptores do prazer. E o que o nosso corpo faz? Nosso corpo é inteligente, galera. Nosso corpo é muito inteligente. Existe um conceito chamado hormese, que nada mais é do que uma resposta adaptativa ao estresse fisiológico. Então, o que o nosso corpo faz? Se você tem muita morfina ali, se você toma morfina e você toma várias vezes, o seu corpo começa a reduzir o número de receptores Mu pra que aquela substância não faça mal a você. Então, você precisa de doses cada vez mais altas pra aquela morfina fazer efeito em você. Não é assim que acontece com as drogas, com os vícios e etc? Então, o oposto do receptor Mu é o receptor Kappa. O receptor Kappa é um receptor que ele é ativado em situações desconfortáveis, tá? E aí, onde é que entra o banho gelado na jogada? O banho gelado, ele é capaz de reduzir os receptores Kappa e aumentar os receptores Mu. Por quê? Quando você entra no banho frio, você sente aquela situação desconfortável, respiração rasa, né? Você tem a vasoconstricção, aumento da pressão arterial, taquicardia, tudo isso estímulo do receptor Kappa. Mas seu corpo é inteligente. Então, em resposta ao estresse adaptativo, aquele estresse de curto prazo, não é um estresse crônico, é um estresse curto, rápido, mesmo que acontece no exercício físico. O seu corpo, ele vai reduzindo os receptores Kappa e aumentando os receptores Mu. Então, você começa a sentir prazer com o banho gelado. E você começa a lidar melhor com sensações de desconforto. Porque na vida, a gente é muito acostumado a sempre gostar do que é bom, do que é gostoso, do que é gostosinho. Então, você tomar uma decisão inteligente, tomar um banho gelado, você vai aumentar os seus receptores de sensação de prazer. Olha que interessante. Então, o banho gelado tem estudos que demonstram que melhoram ansiedade, depressão e várias outras coisas, além da saúde. A gente tem também um aumento da nossa resposta imunológica. A gente tem um aumento de células T quando a gente toma banho frio. Interessante, né? É bom. Então, enquanto muita gente fala, ah, você vai ficar doente se você tomar banho frio. Não, pessoal. Você não vai. E essa vasodilatação reflexa que eu falei, ela dá muito relaxamento. Além disso, tem mais um detalhe legal. O banho gelado ativa, uma substância dentro da nossa mitocôndria, que estimula o nosso metabolismo. O banho gelado ativa a gordura marrom. O que é essa gordura marrom? Essa gordura marrom é uma gordura responsável pelo aumento do metabolismo, da termogênese. Os bebês têm bastante gordura marrom. Mas tem estudos recentes que mostram que nós adultos também temos. E uma forma de ativar essa gordura marrom e aumentar o nosso metabolismo, fazer com que a gente até queime mais gordura durante o dia, é tomando um banho gelado. Então, aí, um monte de gente comprando um monte de remédio, um monte de coisa fazendo e acontecendo, querendo emagrecer. E existem alguns hacks que eu mostrei pra vocês. Jejum, cetose, banho gelado, treino. Coisas que vocês só precisam fazer. Vocês precisam mudar o mindset e pensar, esse banho gelado vai me fazer bem. E ao longo do tempo, vocês vão se acostumando. O que acontece? Da mesma forma do exercício físico, com o tempo você não se acostuma com as endorfinas, no início é muito ruim, né? Quando você começa a atividade física, é horrível. Você não consegue sentir aquele prazer. Mas aí você olha pro lado, assim, no treino, na academia, num centro de funcional, sempre tem uma pessoa que curte muito a atividade física, que ela tá muito feliz ali fazendo. Então, essa pessoa, ela já passou desse período adaptativo. E essa pessoa agora, ela já consegue, ela já consegue pegar o benefício que o corpo, a hormese corporal, fez pra ela. É mais ou menos isso que acontece. Ai, gente, tem tantos benefícios. Tem um aumento da norepinefrina de 200 a 300 vezes com banho gelado. Eu sempre gosto de dizer que o banho gelado nada mais é do que uma forma de você mostrar pra você mesmo que você tem controle. Você tem controle da situação, você tem controle do seu corpo. E as escolhas são conscientes. Então, parar de sempre querer prazer. O prazer duradouro é muito melhor. As pessoas estão muito acostumadas a prazer de curto prazo. Prazer, é, quer ter prazer ali naquele instante, naquele momento. E não sabem que se elas desenvolverem, aos poucos, um prazer de longo prazo, elas vão ter uma vida muito melhor e muito mais tranquila. Então, tá aí o meu terceiro hack para a construção do tanque de guerra no meio dessa pandemia. Banho gelado. Por quê? Sim, porque é bom. Ah, mas tá 9 graus. Não tem problema. Você vai pro seu banho gelado e depois você se esquenta com o casaquinho. Fechou? Beijo!